Eu quero saber onde encontrar Amélia. Quero saber onde está a minha filha. Os laços de sangue são mais fortes que a razão. Minha filha amada. As respostas estão diante dos olhos. Será que essa menina que está na minha frente é filha da Amélia do Luiz? Mas Mariana precisa de provas. Onde está minha sobrinha? Já é hora dela saber que tem uma família. Um caminho para o destino. Nesta sexta, seis da tarde, no SBT. Amélia do Luiz.